Considerado pelos fãs um dos episódios mais assustadores de O Teatro dos Contos de Fada, O Menino Que Saiu de Casa Pra Saber O Que Era Medo faz parte também da coletânea de contos dos Irmãos Green. E apesar de várias mudanças feitas pela Shelley Duval pra esse conto, a história ainda continua divertida. E de fato, gente, normalmente a Shelley Duval segue à risca os contos que os Irmãos Green criaram, da maneira que eles escreveram originalmente, mas esse tem várias mudanças. Na minha breve pesquisa pelo conto original, eu achei que ele era realmente mais assustador do que como foi feito. Mas eu acho que pra Shelley Duval, apesar do tom sombrio que tem em todo o show, fazer esse conto totalmente baseado no original teria tornado ele muito provavelmente um filme de terror de verdade. Tipo, um filme de terror. Esse não é dos meus episódios da infância, tá, gente? Mas eu curti, eu assisti. E assim, não é da infância, mas assim, é recente. Acho que faz uns 4, 5 anos da primeira vez que eu assisti esse episódio. Só reassistir agora pra trazer pra vocês. E eu acho ele divertido, eu acho ele legal. Então se ajeita aí que hoje é Teatro dos Contos de Fada, hoje é o maior título, eu acho, de um conto que não tem outro maior do que esse no Teatro dos Contos de Fada. O menino que saiu de casa para saber o que era medo. Dentre as mudanças mais significativas que a Shelley Duval adotou aqui, eu acho que uma delas é o fato de que o garoto da história original, ele descobre o que é medo em apenas uma noite. Que ele passa na casa de um velhinho, que apronta com ele e no final demonstra que tudo que ele fez eram truques, nada era real. Mas todas aquelas coisas assustadoras que ele faz com ele durante a noite, faz com que ele realmente sinta calafrios e sinta medo. E no outro dia, descubra que ele sentiu tudo que ele queria descobrir como era. Já aqui, a Shelley Duval, ela incorporou a Transilvânia, o Vlad, o empalador, mais conhecido como Drácula, um castelo, três noites e um final inusitado. Então assim, por mais que aqui tenha mais elementos de terror, aparentemente o conto original era mais sombrio, da maneira como era contada. Mas bora se jogar, que aí eu comento mais no final de tudo. Fechou? Então bora! E o conto abre mostrando pra gente dois irmãos e os embates, gente. Os embates do medo versus o não medo completamente. Porque nós temos um irmão que tá ali fazendo meio que a contabilidade da casa, sabe? A contabilidade dos gastos. E quando ele ora pro Martin, que é o irmão que a gente vai acompanhar nessa jornada, tentando descobrir o que é medo, ele tá dando jeito numa escada, só que ele tá debaixo da escada. E existe muito esse medo, essa superstição a respeito de passar debaixo da escada, você vai atrair má sorte, etc. E aí esse irmão mais velho, ele fica louco, ele fala, Meu, mas como assim? Você encaixa essa escada, fica debaixo dela? Manda ele beijar um pé de coelho. Ele fica histérico. Enquanto o Martin, ele tá tipo, tranquilo. Ele tá falando assim, mano, é só uma escada, não tem nada demais aqui. E aí, gente, vamos comentar os cenários. Os cenários, eles são naquela pegada. Os três porquinhos, o gato de botas, que tem aquele fundo, aquele céu meio cinzento aqui. Inclusive, tá mais parecido com o dos três porquinhos do que com o do cado de botas. Mas tá incrível, tá aconchegante. Tá nota 10, assim, no quesito cenário do teatro dos contos de fada. Esse aqui tá nota 10. Passa completamente o climão desse episódio, que é um episódio mais de terror, né? E passa também essa impressão de pobreza que ronda o Martin e que vai mudar completamente, vai ser um contraste com o final da história, com o final do episódio. E num diálogo com o pai e o irmão, o Martin entende que o que ele não sente é calafrio, né? No caso, eles ficam usando a palavra calafrio durante todo o episódio, mas o que ele quer dizer é medo. O que ele não sente é medo. E fala pro pai que ele tem curiosidade, que ele gostaria de sentir medo de alguma coisa. porque ele acha até interessante o pai e o irmão serem tão medrosos com tudo. E ele não... Pra ele, tanto faz como tanto fez. Aí o pai dele chama o sacristão e tá uma noite lá conversando com o sacristão da igreja, os dois bebês não vinham e tal. E ele fala que o filho dele quer descobrir o que é medo. O sacristão fala bem assim, Ah, é? Ah, ele quer? Ele quer desafiar? Então vamos mostrar pra ele o que é medo. O sacristão dá pro Martin a tarefa de subir toda noite, a meia-noite, na torre da igreja e balançar o sino. Claro, né, gente? Aquele climão, aquela coisa de, mano, todo mundo tem medo à noite, né? Tipo, a pessoa mais corajosa do mundo bateu à noite, ficou tudo escuro, meia-noite, a hora da bruxa, três horas da manhã, a hora do demônio. Todo mundo tem medo. Menos o Martin, né? Porque ele sobe, o sacristão aparece de fantasma, é aquele fantasma clássico dos anos 90. Então, inclusive, gente, eu sempre pergunto pra vocês, como que é hoje? Porque como eu não lido diretamente com jovens ou crianças, eu não sei qual é a visão de fantasma que as pessoas têm hoje. Antigamente era isso, era um lençol jogado em cima do corpo com dois buracos aqui, isso era um fantasma pra gente nos anos 90. Hoje em dia eu não sei, eu acho que fantasma é uma coisa muito mais elaborada pras crianças de hoje, não é não, gente? Só um cara com um lençol jogado por cima, acho que já não assusta as crianças hoje, né? Bom, mas é como o sacristão surge, ele tenta assustar o Martin, e o Martin fica aborrecido porque ele fica falando, mano, vai embora, velho, você tá me tirando, tá me irritando aqui. Empurra o sacristão lá de cima, velho. No outro dia, o pai dele fica assustadíssimo com tudo que o sacristão falou, e expulsa o Martin, expulsa ele de casa. Fala que o filho dele dá azar. Aí ele dá umas moedas, fala, ó, vai embora, vai viver sua vida, e nunca, jamais conte quem são seus parentes, que a gente não quer isso aí, você é um agoro de morte. Mas não diga ninguém de onde você veio e nem quem é seu pai, você, você me mortifica. Ele sai, coitado, expulso de casa, mal querido pela família, uma tristeza isso, né? Só porque ele não tem medo. É louco, né? Esse negócio de, ah, se você é muito diferente da nossa família, você vai embora. Gente, o que é isso? Isso não existe, tá? E aí ele tá andando até que ele chega num cemitério. Gente, o cenário do cemitério eu acho incrível. Acredito eu que seja o mesmo cenário da casa, eles só removeram a casa tudo e aí montaram o cemitério. Mas eles fizeram com um pouco mais de elaboração, assim, tem uma montanhinha e tal, tem uma árvore, e ele encontra nessa árvore um pergaminho, que tá escrito que um rei está precisando de um jovem corajoso que passe três noites no castelo dele, pra libertar o castelo dele de espíritos assombrados. E no final das contas, ele vai ganhar, além do castelo, outras coisas mais. O Martin fala, cara, espíritos assombrados, né, medo, todo mundo que vai pra esse castelo tem medo, não. Vou me jogar, talvez seja aqui que eu vou descobrir o que é medo, né? Ele vai. E é muito interessante, porque cai um raio nessa árvore do pergaminho. É disso que eu preciso. E assim, eu achei bem feito, tá? Eu achei a cena toda muito bem feita. Vai ter uns CGI's aqui de milhões, aqueles que a gente gosta do teatro com os de fada? Vai. Maravilhosos. Mas, assim, eu acho que foi efeito prático, e ficou bom. É disso que eu preciso. Bom, ele vai até uma mercearia, lá nessa mercearia ele conhece Vlad, o quinto, que se diz filho do Vlad, o empalador, que no caso é o Drácula, né? Não sei se vocês sabem, mas o nome do Drácula mesmo é Vlad, o empalador, que foi um cara que aparentemente existiu, de fato, lá na Transilvânia, ele era um cara muito louco. Bom, nessa mercearia é dito pra ele que ele tem que passar três noites nesse castelo assombrado, e se ele viver essas três noites, ele vai ganhar, além de um tesouro, a mão da princesa, e se tornará rei. E que qualquer homem que conseguir isso, receberá o tesouro, a mão da princesa, e se tornará, daí por diante, rei. Mas eles avisam que todos, assim, eles não avisam, mas eles deixam claro pra gente que tá assistindo, que todas as pessoas que foram pra esse castelo morreram. Tipo, e não assim, ah, e saíram morrendo de medo, ah, e não aguentaram uma noite, não. Elas morreram todas na primeira noite. Misericórdia! É pesado? Eu achei pesado. E aparentemente, eles esperam que ele morra também. Porque parece que esse cara, que é o rei, né, que é o Vlad, filho do Vlad empalador, parece que ele faz isso. Ele meio que rouba, aí ele rouba os pertences dos caras que morrem lá, sabe? Que acaba aumentando a riqueza dele. Bom, o Martin, mesmo assim, ele topa, porque ele tá louco pra descobrir o que é medo, né? E enquanto ele tá comendo ali, tendo meio que a última refeição da vida dele, a princesa surge, a tal princesa prometida. Só que ela não fala que ela é princesa. E o Martin também não desconfia que ela seja. Ela fala que ela trabalha ali na mercearia mesmo. Meu nome é Martin. É a garçonete da noite? É, sou... Mentira! E nesse contato, ela tenta avisar pra ele pra ele não ir, porque ele vai morrer. Mas não adianta, né? Porque assim, ele tá decidido aí, tipo, ele não vê essa possibilidade da morte como algo que ele não tem temor da morte, ele não tem temor do que pode acontecer com ele. Ele não sente, né? Vim lhe dizer pra não ir ao castelo. Vai morrer como todos os outros. Mas eu quero um dia sentir calafrios. O Manca é brabo. É até meio esquisito, não é? Ele não sentir medo de nada, não sentir medo de nada, agonia de nada. O rei volta, faz ele assinar um documento, dizendo que ele está indo por livre e espontânea vontade e que todos os pertences dele passarão pro rei, pro reinado, pra coroa, depois que ele morrer. Enquanto isso, o dono da mercearia, que aparentemente trabalha pro rei, mas o rei vive na mercearia, nem sei qual que é a relação dos dois, ele começa a medir o Martin, o braço, a altura, a largura, tudo. E ainda pergunta de qual madeira ele mais gosta pra ele escolher a madeira da qual vai ser feito o caixão dele. Que loucura. Que isso! Ele chega no castelo, claro, um castelo em miniatura, uma fachada do castelo em miniatura, a gente percebe. Assim, acho que hoje a gente percebe, na época não dava pra perceber, tanto hoje nossos olhos eles estão um pouco mais treinados. Inclusive, eu gravei vídeo com um amigo que vai sair aí, vai ser um tier list de pânico, e a gente falou sobre isso, sobre o quanto os olhos das pessoas antigamente, eles tinham uma percepção, diferente da percepção que as pessoas têm hoje. Antigamente, as pessoas não catavam com tanta facilidade os truques cinematográficos, hoje a pessoa já bateu o olho, e ela já sabe. E aqui é claramente uma maquete, mas é muito bem feito, é muito bonitinho. Ele entra no castelo, um cenário incrível do castelo, e construíram de verdade. Não sei se eu considero esse mais grandioso, maior do que o do Aladdin, por exemplo, mas ainda assim, é um cenário grande. E tem, de fato, aquele clima de terror, aquelas luzes, aqueles focos de luz em alguns lugares, sabe? E a câmera, a imagem, é em primeira pessoa, então é câmera na mão, assim, como se fosse a visão do Martin sobre o lugar que ele tá entrando, sabe? E aí, pra gente, dá medo, né? Pra gente, a gente fica meio... Ei, querida, mas o Martin, tanto faz como tanto fez. Ele acende um fósforo pra tentar enxergar e tal, mas eu acho incrível o fósforo no cinema, assim, sério, porque eles acendem a chaminha do fósforo ilumina o lugar todo. Eu acho maravilhoso a efetividade de um fósforo nesses filmes. E aí, ele acende a lareira. Quando ele acende a lareira, parece que tudo se ilumina. E aí, a gente vê uma estátua de um demônio atrás dele. E dá um foco, assim, primeiro ele sai e a gente vê que é um demônio ali, né? Casas, assim, e tal. Depois dá um foco e a gente vê o demônio abrir o olho e olhar pra ele, assim. Dá medo. Gente, não sei, assim. Eu fiquei com muito medo. Tem os chifrinhos e tudo, muito esquisito. Levando em consideração que a gente assistia ao Teatro dos Consos de Fada quando a gente tinha, sei lá, seis, sete anos. Mano, isso aqui dá medo. Eu não sei se pra uma criança de sete anos hoje em dia dá medo, mas pra gente dava. E logo, umas trepes entram em ação nesse castelo. Tem uma hora que ele tá cortando um pão, dá um terremoto. Meio que um terremoto, né? Ele olha debaixo da mesa pra ver o que tá acontecendo. Passa uma foice, assim, em cima dele, gigante. E aí, aqui, a gente percebe que o castelo tenta matar ele. Tipo, o castelo... Aparentemente, o castelo mata os caras que vêm passar uma noite ali. É impressionante o grau de maldade... Inclusive, tem um esqueleto em cima da mesa com uma adaga enfiada dentro do esqueleto. Ele puxa essa adaga pra cortar o pão. Tudo isso pra mostrar que, assim, realmente ele não tem medo. Ele levanta porque a foice quando passou fez um vento. Ele falou, nossa, que corrente de ar esquisita, né? Deu um frio nele. Do nada, ele olha, passa uma assombração, assim, uma mulher de branco, assim. Todo mundo já ouviu alguma história de terror, de assombração com uma mulher de branco. Todo mundo. Inclusive, já vou usar esse momento pra falar que o meu marido tá com um canal onde ele narra contos de terror. Vou deixar o link aqui na descrição. São contos narrados, tá? E tem vários de fantasma lá. Então, depois dá um pulo lá e confere. Talvez vocês gostem. Bom, e essa mulher passa, mulher assustadora, Deus me livre, todo mundo tem medo de ver um fantasma de uma mulher de branco, né? Principalmente na rodovia. E quando o Martin tá prestes a ser atacado pela estátua de demônio, a princesa surge dentro do castelo do nada. Fiquei pensando, como é que essa menina entrou, gente? Como é que... E ele não sabe que ela é a princesa, né? Ela grita e acaba assustando a estátua e o Martin. Eu sei que tem um fuzuê. Ela desmaia na mesa porque ela vê uns negócios. O Martin coloca ela sentada numa cadeira, a parede vira. De trás da parede tá tipo a figura da morte com uma foice que vem atrás do Martin pra matar ele. Ele não se assusta. E tipo, é muito engraçado. É um tipo de humor dos anos 90, sem perceber que ele tá se desviando. Porque como ele tá procurando a menina da mercearia, ele abaixa pra ver se ela tá debaixo da mesa. Depois ele sobe. Aí ele dá um pulo pra frente. E nisso a foice comendo um solto ali quase decapitando ele. E ele no movimento. É interessante, é legal. Vai, é funny. Amanda! Bom, o dia nasce e o Vlad vem com o dono da mercearia buscar o Martin que tá ali jogado no chão. Eles acham que ele tá morto e realmente eu também acharia porque, gente, não existe isso, tá? Ninguém dorme desse jeito, pelo amor de Deus. E pra surpresa deles, ele tá vivo. Ele é tipo um dos únicos, se não for o único que já viveu a primeira noite. Porque como vocês viram, várias trepes, várias coisinhas que aparecem pra matar a pessoa que tá ali. Ou seja, além de assombrado, o lugar é mortal também. Eles são obrigados a dar uma segunda refeição pro Martin. E a segunda noite cai. Ele tem que ir lá pro castelo de novo passar mais uma noite. e dessa vez, tanto o Vlad quanto o Dona da Mercearia acham que dessa vez ele não escapa. Logo, as trepes do castelo começam de novo sem sucesso de conseguir matar o Martin porque ele escapa delas. Dá aquele jeito, assim, tipo, ai, tô aqui andando e escapei, nem percebi que ocorria perigo. Até que uma cabeça de fantasma surge do fogo. Ela surge tentando assustar o Martin, tem toda uma maquiagem e um CGI de milhões, que no caso aqui foi bem simples, né? Foi aquele famoso chroma key. Provavelmente filmaram o cara numa parede verde, colocaram um pano verde nele até a cabeça e a cabeça dele sai voando, o corpo vem logo atrás procurando a cabeça. Tem toda uma cena engraçada dele interagindo com a cabeça. Ele senta do lado do Martin, a cabeça fica indo pra lá e pra cá, ele fica jogando a cabeça até que ele encaixa e aí a gente vê mais perfeitamente o trabalho de maquiagem no rosto dele. Então tem várias próteses, camadas e tal e é muito bem, é muito bem feito, é muito legal. E de fato, assim, hoje a gente assiste e é muito tranquilo de assistir isso, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, se coloque no lugar de uma criança e se você for capaz, se coloque no lugar de uma criança nos anos 90. Isso era realmente muito assustador porque era o tipo de maquiagem que acontecia, por exemplo, no Play Center, quando a gente ia na noite do terror do Play Center. Eram uns monstros mais ou menos assim e dava medo. Obviamente que o Martin não tem medo nenhum, inclusive ele ensina o monstro a como gritar direito porque ele fala não, você tá gritando errado, a sua voz tá saindo daqui, ela tem que sair daqui. O monstro grita e acaba chamando uma penca de outros fantasmas que vêm todos loucos pra cima do Martin, todos eles com uma maquiagem assim. Segue o mesmo padrão, mas tem as suas diferenças e todos bem assustadores. E os fantasmas tentam de todas as formas assustar o Martin. Eles ficam jogando um machado pra lá e pra cá com o Martin em cima da mesa. Eles colocam o Martin e ficam fazendo uma rodinha de fogo. Tem um que bota uma cobra na cara do Martin. O Martin vai lá passar a mão na cobra. Ou seja, não adianta. Nada do que eles fazem realmente dá medo no Martin. Até que de repente eles desistem e eles vão fazer o que aparentemente é algo que eles fazem comumente assim. Tipo, ah, toda noite a gente meio que faz isso aqui. Eles empilham um monte de ossos de pessoas e jogam um crânio como se fosse um boliche. Pensando que talvez fosse assustar o Martin. Tipo, meu Deus, esse vai ser o meu destino. O Martin não se assusta. Na real, ele pega o crânio e ele fala assim, mas isso aqui tá meio ruim. Ele tira a mandíbula do crânio e fala bem assim, agora se a bola vai ficar mais redonda vai ficar mais fácil de jogar. E ele joga e meio que ensina os caras a jogarem aquilo. E é muito engraçado porque tem um que ele se prepara pra jogar e ele faz os movimentos assim, sabe? De jogador de boliche profissional. É muito engraçado. E pior, quando ele acerta os pinos, né? Que são os ossos e eles caem, a parede que virou a morte na noite anterior vira e tá escrito Jack Point que ele fez Jack Point. Então assim, eles comemorando é uma gritaria horrorosa. É tipo um monte de murmúrio. Então, do lado de fora do castelo, a galera da vila, da cidadezinha, tão achando que tá acontecendo um massacre dentro do castelo. Quando, na real, são só eles se divertindo. e assim, mais uma noite se passa, o rei chega com o cara da mercearia e é uma merda porque eles já chegam com o caixão. Dessa vez, eles falam, matou, dessa vez ele morreu. Inclusive, eles falam, será que ele tem dente de ouro? Porque tinha o que tinha dente de ouro e eles são meio, eles meio que roubam todas as coisas dos cara que quer ir passar três noites no castelo, né? Quando eles vão conferir se o Martin tem dente de ouro, o Martin levanta, eles ficam, não é possível, não é possível. O cara da mercearia faz tipo uma cara de triste assim e mais um dia eles têm que alimentar o Martin pro Martin passar a terceira noite e aí eles falam, não, da terceira noite, nunca ninguém chegou na terceira noite, da terceira noite ele não passa. E a princesa mal safada, ela vem conversar com o Martin porque ela fala, mas se não, eu tive uma premonição que aparecia um cara que ele te matava e tal, não vai, não vai, por favor, confie em mim. E o Martin fala, não, eu vou. Cada vez que o Martin demonstra que ele não tem medo, a princesa fica mais caída por ele, assim, ele fala, não, desse jeito. No final, quando ele demonstra que ele não tem medo de morrer, ela fica tão doida que ela fala, Martin, me beija, me beija. Você é, meu Deus do céu. Martin, quer me beijar? Vem, deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E eles se beijam, é assim que eles se apaixonam, tá, meio que se apaixonam. Ela se apaixona por ele e ele também, é que eu não sei se ele tá apaixonado por ela até por causa do final. No final, vocês vão entender por que eu não sei se ele tá apaixonado por ela, mas ela se apaixona por ele perdidamente. Bom, essa terceira noite começa e ela é realmente muito assustadora. A câmera vai mostrando o climão do castelo, vai andando pelo castelo. Uns seres esquisitos surgem, deixam um caixão ali. O Martin meio que se aproxima, vai ver o que tem dentro do caixão, porque afinal de contas ele não tem medo, né? E é então que Vladio Empalador aparece o próprio Drácula. Só que ele não é um vampiro, ele é tipo um feiticeiro místico. E ele fala, bom, já que nada deu certo nesses dois dias, ele próprio é quem vai matar o Martin. E assim, a cena é boa, tá? A cena é tensa, e é uma quebração. Ele levanta, ele faz flutuar a mesa e explode a mesa no teto e são efeitos práticos, tá? Flutuaram a mesa de fato e explodiram com aparentemente fogos de artifício. E ficou bom, eu gostei muito. E aí entra a Marvel. Ele tenta acertar o Martin soltando uns lasers pela mão. Lasers assim, de milhões esses lasers. Que lasers bem feitos. E ele desaparece, aparece, surge, pá, pisca, volta. Tem uma hora que ele joga o laser no Martin e o Martin se defende com um prato de prata. Pega no prato, volta pra ele. No que ele é atingido, o Martin derruba ele no tapete, enrola ele e fala que só vai soltar ele se ele prometer que ele vai entregar o tesouro e libertar o castelo. E ele meio que fica resistente ainda, ele não quer e tal, mas no final das contas ele concorda. Ele fala, beleza, te entrego o tesouro e liberto o castelo. Pare que eu lhe darei o tesouro. Pare. Tudo bem. Aí ele pergunta, mas por que você tá fazendo isso? Porque quando ele fala, é muito engraçado, porque eu não entendo, tá? Na hora, eu achei que aquele era o rei de cabelo branco, porque é o mesmo ator, né? Era o rei de cabelo branco, ali fazendo, meio que como se ele fosse o rei, mas de noite ele era um feiticeiro, dono do castelo. Porque ele fala bem assim, eu fiz tudo isso porque eu não queria entregar o meu bem maior, a minha princesa, que é a menina, né? A filha dele. E aí eu falei bem assim, tá, então ele é o pai da princesa. De repente ele surge no outro dia, tá? Porque assim, beleza, né? Não vamos se atropelar. Ele liberta o castelo, fala bem assim, ó, o castelo é seu, ele está liberto, nunca mais ele será assombrado e nem essas trepes vai surgir, nem nada, o castelo é seu, pode vir morar aqui. E você passou. No dia seguinte, surge o rei com o cara da mercearia, tal, mas aí ele surge como se nada tivesse acontecido. E eu fico nessa dúvida porque aí ele fala bem assim, Marte, eu te apresento o meu tesouro, a minha filha, meu maior tesouro, a minha filha. E a gente fica, não, beleza, tá, então ela é o maior tesouro dele, que foi o que ele disse, que ele não queria entregar a filha. Mas então, aquele era ele? Aquele cara, era ele? Ele próprio, porque ele fala bem assim, ah, por que você assombra o seu próprio castelo? Mas por que no outro dia ele volta com o cabelo branco? Eu acho que aqui, né, a Shalei do Val, ela fez várias mudanças, adaptações, adaptaram um pouco, né, o roteiro da história e pra mim ficou confuso. Ou ficou confuso, ou talvez, porque eu sei que isso aconteceu em alguns episódios, veio faltando cena pro Brasil. Talvez, pode ser que isso aconteça. Eu sei que tem alguns episódios do Teatro dos Consos de Fada que tem algumas cenas que foram cortadas. Porque eu fico, eu fico confuso, eu fico confuso do por que ele volta com o cabelo branco e não com o cabelo preto, sabe? Bom, a princesa chega, ela fica feliz, ela fala, Marte, sou eu e a gente tá apaixonado e tal. Nós seremos príncipe, princesa, rei e rainha, nós governaremos esse reino, teremos muitos filhos. Ela começa a dar aquela investida nele, tipo, olha, olha tudo de maravilhoso que vai acontecer com a gente. E ele começa a tremer, começa a sentir calor, começa a sentir, né, umas coisas, calar frio. E finalmente, ele percebe que ele está descobrindo o que é medo. Porque a investida da princesa, né, essa coiseira toda que ela tá falando que eles vão ter que fazer essas responsabilidades, esse amor todo que ela já está cobrando dele antes deles se casarem ou terem qualquer coisa, ele tá ficando com medo disso, ou seja, é meio que medo do casamento, medo do matrimônio, medo das responsabilidades, é tipo isso. É cômico, né, é um kkk. Antigamente era mais engraçado, eu não sei se hoje acaba sendo tão engraçado quanto antigamente. Apesar de nos stand-ups, né, a maioria dos héteros que fazem stand-ups sempre fazem piada com o casamento, que eu acho meio chato, acho meio batido. Então, talvez até funcione, de fato. E Martin, teremos filhos, nossos filhos, Igor, Ivan e Lars. E Lars? Você está com calafrio? Oh, 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 oh! Eu estou! O narrador fala que nunca mais houve um dia cinzento na Transilvânia, que depois que o Martin quebrou a maldição do castelo, a Transilvânia se tornou um lugar mais feliz, mais ensolarado. E ele, de fato, se tornou o rei, está sentado do lado da rainha dele. E ela respira fundo, porque ela está lendo um livro, e ela fala... Ele pergunta, o que foi? Você parece meio esquisita. Ela fala, ah, eu estou melancólica, estou com melancolia. Aí ele fala, o que é isso? Ela fala, ah, você nunca ficou melancólico? O que é melancolia? Bem, quase todas as pessoas têm isso às vezes. Elas têm? É uma sensação e tal, um sentimento que a gente tem e tal. Ele fala, eu não sei o que é isso. Para resumir, ele levanta e sai andando. Aí ela pergunta, Martin, onde você vai? Aí ele fala, eu vou descobrir o que é melancolia. E aí é cacacá de novo, né? Aquele... Aquela piada que ela faz, ela fala, oh, não! E aí acaba e sobe os créditos. É engraçado, tipo, no final das contas é cômico. No conto original, gente, fala que ele passa por um cemitério, no cemitério ele encontra tipo um lobisomem, ele encontra uns seres esquisitos no cemitério, não fica com medo, até que ele vai passar a noite na casa de um velho e esse velho é que prega umas peças nele, né? Faz uns bagulhos lá na casa, faz aparecer uns negócios, sumir. E aí sim, ele meio que tem uma experiência de medo dentro da casa desse senhor, não entende direito como, mas ele tem uma experiência de medo e é nessa parte que aparentemente a história fica um pouco mais sombria, sabe? Nessa noite que ele passa com esse senhor. No outro dia, ele descobre que realmente ele sentiu medo durante a noite. Essa versão da Chalei Duval, eu gosto, eu achei ela muito legal, muito divertida. Ela tem uns elementos de humor, né? Porque afinal de contas, no conto original, aparentemente, era só terror mesmo. Terror e depois a descoberta do sentimento. Aqui não, aqui ela colocou três noites e todas as noites, por mais que seja um momento tenso do que acontece no castelo, acaba se tornando um momento cômico por como ele se sai bem, não entendendo que ele deveria ter medo daquilo. Faz até a gente pensar que talvez o medo atrairia a ele a própria morte. Entende? O fato dele não ter medo de nada, nem da morte, fez com que ele só vivesse as três noites. Talvez se ele pensasse muito na morte, pensasse muito que ele poderia morrer ou que ele tem medo de morrer, na primeira foi se ele já teria partido de base, já teria arrastado pra cima já, né? Eu gostei, o conto ficou grandioso, os cenários são incríveis, a ambientação é realmente muito boa e é algo do qual a gente não desconfiava, né? De que a Xerê Duval seria capaz de fazer um thriller, né? Um babado de terror ali com um dos episódios do Teatro Escolta de Fada. Porque todos eles são, de forma geral, bastante sombrios. Mas e você? O que é que você achou desse conto? Você lembrava dele? Era o seu preferido? Comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar um like, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo!